O vencedor é São Jorge de Marcos Matias. E o vencedor é São Jorge de Marcos Matias. Mais uma vez muito obrigado. Queria mais uma vez saudar todos os filmes portugueses feitos este ano. Foram muitos e bons. Queria partilhar este filme com toda a equipa que o fez. Uma equipa com uma dedicação extraordinária. E só essa dedicação pode levar a fazer cinema em Portugal. Com a minha produtora, Maria João Maier, François d'Artener, com uma diretor de fotografia, Carlos Lopes, com o Enzo Chanes, que fez a direção da arte, com o Leitão, que fez o som, com todos os atores fantásticos que participaram e os não-atores. E é particularmente um desses não-atores que eu queria dedicar a este prémio, ao David Semedo, o filho do Jorge no filme, habitante do bairro da Bela Vista, e uma criança cujo a força nos inspirou a todos para fazer este filme. Se o futuro dele for melhor com este filme, eu ficaria muito contente. Obrigado. 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 Obrigado.